E aí galera, suave, hoje a noite do veneninho, nós já tá na chacrinha aqui ó, o sonzinho tá ali ó, o som, nós vamos tocar uns pedradas aí pra galera, ó lá, tá montado lá em cima da mesa lá, beleza, tá frio mano, vai ser da hora, vai ter uma banda de pagode tocando lá ó, suave hoje, tá ligado, Catatau Soul, é isso aí, se inscreve no canal do Joe Catatau, tamo junto misturado, a gente vê mais vídeo aí, beleza, ó lá, depois nós postamos um vídeo aí do, da festa de hoje, beleza, se inscreve no canal do Joe Catatau, mais tarde, nós dá um salve aí, tamo voltando mais tarde E agora vai te trepar, porque seu amigo eu vou sair, seu amigo eu vou sair, porque seu amigo eu vou sair, tu vai querer jogar, porque seu amigo eu vou sair, seu amigo eu vou sair, chama a família, vem de mim neném, e amanhã vai te dar, porque seu amigo eu vou sair, chama a família... chama a família... chama a família... chama chama gostoso mexeu com bonde toma hoje a noite toda, toma 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 toma, toma 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 nã me leva mal nã me leva mal nã me leva mal, mas eu parei de cantar putaria nã canto mais putaria nã falo mais palavrão nãs porra Não vou mais botar ele nessa bocina Não me leva Tudo bem? Quero sarrar em você Oi? Tudo bem? Quero sarrar em você DJ é rico de praia Ai, caralho É o clube, porra Tá bem? Tô batido Tô batido Tô batido Tô batido Tô batido